Olá, professores! Ensinar letra cursiva é um desafio, não é mesmo? E nós sabemos como é importante ensinar para a criança o traçado. Não apenas a forma, mas como a letra deve ser traçada. Esse traçado é importante para que a criança, ao escrever, emendando-lhe as letras, como é a letra cursiva, ela consiga uma fluidez na sua escrita, ela consiga escrever de forma contínua, fazendo letras legíveis, para que outras pessoas consigam ler, para que ela mesma consiga ler depois o que ela escreveu. No entanto, é muito importante a gente ter em mente que a letra cursiva não tem um padrão na ABNT. A letra cursiva é uma letra de mão e ela tem variações. Assim como o sotaque das pessoas varia de uma região para outra, a letra cursiva também irá variar. Principalmente as letras maiúsculas. Então, existem letras como o A maiúsculo, por exemplo, que lá em São Paulo é um A redondinho, parece o A minúsculo, só que grande. Aqui em Minas, a gente faz dessa forma aí, que você viu que eu acabei de traçar. Muitas letras vão variar de formas, ou algumas vão ter umas voltinhas a mais, voltinhas a menos, né? Coisas simples. Mas elas vão, sim, variar. Não existe um padrão. Não vou dizer que a certa é a mineira ou que a certa é a paulista. Eu, aqui no canal, recebo muitos comentários e eu percebo que a letra do sul, por exemplo, é bem diferente da nossa. Tem mais diferenças. A letra do nordeste tem menos diferenças. Norte, eu não recebi muita. Centro-oeste, eu não recebi muito comentário, não. Então, eu imagino que deve ser parecido. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente aprende como correto, né? Esse alfabeto que eu estou traçando aqui pra você é o alfabeto que a minha professora dizia que era o correto, que as minhas colegas dizem que é o correto. No entanto, em outras regiões, as pessoas vêm, criticam e dizem que o seu próprio é o correto. Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade ao receber crianças de outros lugares, né? Aceitar aquela letra que ele já conseguiu fazer, desde que seja legível, a gente admitir a letra de outra região na nossa sala de aula, se o aluno veio de outro lugar. Ou se é a gente que está se mudando, como nós somos adultos, a gente se adaptar pra que a criança escreva como na região dela é mais aceito, ok? Então, é isso. Se você quer saber o que é que a BNCC diz da letra cursiva, quais recursos eu uso, o uso correto do caderno, aí eu vou deixar pra vocês alguns vídeos aqui de uma playlist pra que você veja e entenda melhor essa questão. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar as habilidades que falam da letra cursiva na base. Nesse outro, eu vou te sugerir atividades pra trabalhar a letra cursiva. E nesse aqui, eu vou falar do uso de recursos como ficha e caderno. Eu espero que todo esse material seja útil pra você. Se foi útil, não esquece de curtir e compartilhar com quem precisa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.